É essa, essa aqui mesmo. Vamos lá, olha só essa porra, gente. Mano, essa daqui representa o espírito da Carioca Braba. A Carioca Braba, lá na rua era Sandrão. Sandrão, Sandrão, Sandrão era que nem essa mulher aí. Se liguem, olha. Que porra é, puta? Oi? Isso aqui é a casa da manjoana, caralho? Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? Porra! Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho, não! Calma, coração! Coração é mesmo c... Mano, isso aí é Carioca Braba mesmo, mano. Não tem essa, não. Isso aqui é Cari... Mano, representatividade! Muita representatividade nessa porra aqui, velho. Tu não tem noção, brother. Quem é do Rio de Janeiro sabe que eu tô... Minha mãe é assim, mané. Minha mãe quando mete bronca é assim mesmo. Que porra é, puta? Que porra é, cara? Que porra é, cara? Que casa da manjoana, caralho? Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? Porra! Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho, não! Calma, coração! Coração é mesmo c... Pera aí, deixa eu te falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo. Ah, e aí? Eu conheço. Eu sou o Leandro da Quebrada. Olheiro? Olheiro de c... Não, que... É muito o Rio de Janeiro, velho. Não fode, rapá. Tá no fode? Pera aí, deixa eu te falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo. Aí, aí, eu conheço. Eu sou o Leandro da Quebrada. Olheiro? Olheiro de c... Não, querida, deixa eu te explicar. Aí, ó, meia no chão, sua casa tudo zoada. Zoada é o c... Você não tem que pintar isso aí. Me dá o dinheiro pra eu pintar, c... Ó, querido, eu tô vindo de São Paulo. Foda-se! Mano, só as colocações, tu não tá entendendo. As colocações faz o carioca ser um bom carioca, tá ligado? O foda-se bem encaixado, ele é um foda-se de qualidade. Você tem que encaixar, ele dá excelência corretamente. Que nem a senhora da casa zoada aí fez. Casa tudo zoada. Zoada é o c... Você tem que pintar isso aí. Me dá o dinheiro pra eu pintar, c... Ó, querido, eu tô vindo de São Paulo. Foda-se! Meu, mas você é bocuda, né? E aí, amigo, tá na minha porta. Tá batendo na minha porta por quê? Porque Natal já passou, o ano novo já passou. E aí? E aí? Tudo bem, querido, eu só tô tentando... E aí? Tá, não adianta, então, né? Algum problema? Não, beleza. O problema a gente resolve, filho. Eu venho de lá pra vir aqui no Rio, c... Eu venho de lá pra vir aqui no Rio. Vindo do Raio de Uparta! Eu venho ajudar o povo de Curicica. Então me dá dinheiro, quer ajudar? Quer ajudar? Eu vou te chamar o outro bolso. Solta o papel bordado, coisa e tal. Tá bom. Beleza, então a senhora pode entrar e eu vou ver com os vizinhos que a gente consegue te ajudar. Muito bem, obrigado por dispor. Pode ir lá. Beleza. Vai lá. Ó, meia suja aqui, ó. Aí, ó. É muito bom, mano. Caralho. Ela pegou... Ela pegou um rodapé, brother. Meia suja. Ela pegou... Suja aqui, ó. Aquilo ali é o rodapé, velho. Aí, ó. O rodapé na casa dela deve estar solto. É a mesma coisa que em casa. O rodapé tá solto, tá ligado? Ela pegou o rodapé na casa. Não sei se... É o rodapé. Meu filho da puta. Deixa eu te falar o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus. Vem aqui como eu te... Vem aqui. Aí, brigado. Não. Caralho. Muito bom. Não. Não. Não.